Depois dos jogos de quarta e quinta, que acabaram zerando a situação, todos os clubes agora têm 34 partidas no Campeonato Brasileiro, quem não jogou, ganhou. Olha que incrível! O Palmeiras se mantém com 62 pontos, agora sem nenhum jogo a menos que o Botafogo, que empatou com o Fortaleza lá no Ceará, nem com o Bragantino, que perdeu para o Flamengo e perdeu também uma grande chance de se situar na primeira colocação ao lado do Palmeiras. Quem cresceu e a rodada foi muito boa foi o Flamengo, que chega aos 60 pontos e agora briga mesmo pelo título do Brasileiro. Em ascensão o time flamenguista, o Palmeiras agora tem tudo para se manter na primeira colocação, faltam quatro jogos para todos os times. Que campeonato empolgante na parte de cima e na parte de baixo. Não dá para dizer nada, brother!